Os equados, Jeromel, Everton Galdino, bateu de muito longe, deu rebote Marcelo Pitó, a bola veio quente, esse é João Pedro, JP Galvão perde, João Pedro viu, entrou na grande área, bateu cruzado, JP Galvão travado, olha o Gustavo, GOOOOOOOLS! É do Grêmio, Gustavo Nunes, gol do menino talentoso, Gustavo Nunes, tentativa de JP Galvão, Gustavo Nunes com a sobra, chutando no canto, tirando de Marcelo Pitó, é o primeiro do jogo, é o primeiro do tricolor, sai pra festa Gustavo Nunes, pra você curtir de novo! Gustavinho tá cheio de gás, lá vem Gustavo, faz o toque pro meio, chegou, Cristaldo bateu, GOOOOOOOL! É do Grêmio, Cristaldo, a zaga falhou, passou pelo Thiago Salles, Cristaldo não perdoou, tirando de Pitó, é o segundo gol do Grêmio, Cristaldo, pra você curtir de novo! Mais tranquilo né Luiz, e um detalhe curioso, vai no lance primeiro! Tentativa do David, GOOOOOOOL! É do Santa Cruz! Bate na trave e entra, David, do meio da rua, na trave, no gol! GOOOOOOOL! Marquezine, salta e não chega! Que bola hein! Bebeu a trajetória! A bola faz uma curva e entra! Bonito chute, bonito gol! Tenta Gustavo pela esquerda, o cruzamento, Galdino domina, bate por baixo! Pablo, Charles, bate pro gol de novo, Marquezine! Outra finalização do Santa Cruz na entrada da grande área! Cristaldo passou no calcanhado, Vilhaçante, esse é Mineiro! Lá tem o Santa Cruz! Mineiro entrou agora, tá cheio de gás, já chutou duas bolas no gol! Pablo na entrada da grande área, boa bola, Giancaracara, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Santa Cruz! Tu não acreditou! Uma jogada bem trabalhada, Gianluca cara a cara, finalizando com categoria! É o empate do Santa Cruz! Gianluca! Agora tá tudo igual na arena, Grêmio 2, Santa Cruz também 2! De pé em pé, bem trabalhada a jogada! Gianluca! É o segundo gol do Santa Cruz! No primeiro tempo, Galdino voltando com Gustavo Nunes! Tá no mano a mano, entra na grande área, Gustavo, busca um ângulo pra finalização! Bateu por baixo! Fraco no meio do gol, detém de Marcelo Pitol! Pepe, tem levantamento! Pavão! Defendeu! Duqueiroz, ajeitou na entrada da grande área, bateu colocado sobre o gol de Pitol! Reinaldo, na entrada da grande área, do Pepe! Ainda ele, levantou! André, perdeu o ângulo! Christian Pavão, bateu pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Grêmio! Pepe, André, ele perde o ângulo e volta o lance! Pavão! É o terceiro gol do Grêmio, com vários ângulos pra você! Gol na estreia, sempre legal, é sempre especial! Christian Pavão! O chute veio cruzado! E o Grêmio tá na frente de novo! Veja mais uma vez, tem desvio no meio do caminho! Bola para na cabeça do Kevlin! Reinaldo! Pepe! O Grêmio quer um quarto gol! Pepe bateu! João Pedro Galvão! Jogando pela entrada da grande área! De calcanhar, Du! Tá bonito! Adiantou demais o Du! Ganhou a dividida do Queiroz! Se reequilibra, bate pro gol! Esse é Kahneman! João Pedro! Trabalha na entrada da grande área! Bate colocado! GOOOOOOOL! É do Grêmio! Puxa pro meio e finaliza com a esquerda! Chute no cantinho de Marcelo Pitol! João Pedro! Veja mais uma vez! Sem chances pra Pitol! Um quarto gol! Pra tranquilizar o tricolor! Bonito gol de João Pedro, aliás! Gols bonitos no jogo de hoje! Pro Reinaldo, o jogador do Grêmio perdeu um pouco a passada, mas o Grêmio conseguiu segurar a bola e fazer o quarto! Pavão na linha de fundo, cruzamento, JP! GOOOOOOOL! É do Grêmio! Agora ficou fácil! JP Galvão, de primeira! Grêmio 5, Santa Cruz 2! Bonito lance! Bonito gol! JP Galvão! PP! Ótima bola! Lá vem Pavão, o cruzamento! André! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Grêmio! É do! É do! O meu time é a alegria, é a cidade! É do! Que felicidade! É do! O meu time é a alegria, é a cidade!